E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Plínio Nery e esse é o Laboratório de Louvor, onde eu vou dar várias dicas para vocês estarem dando um pontapé inicial no ministério de vocês ou então retomando o ministério, o chamado que Deus colocou nas suas mãos. Claro que não sou eu que defino isso, nem você. É o próprio Deus que já te escolheu desde o vento da sua mãe para você poder fazer a obra do Senhor com excelência. Mas, em primeiro lugar, eu queria te dar uma palavra de motivação para você dar um pontapé inicial naquilo que Deus está colocando no seu coração para você fazer. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 E tudo quanto fizerdes, fazeio de todo o coração com ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o serviço. Amém? Quando você fizer, faça de coração, porque o Senhor vai te abençoar. A primeira dica que eu tenho para dar para vocês. colhe com quem sabe mais. Se aproxime daquela pessoa que você vê que já tem uma bagagem. Essa pessoa vai ter muita experiência para poder te passar. Muitas das vezes nós temos timidez ou às vezes a gente não é humilde o suficiente para chegar na pessoa e perguntar como é que ela pode te ajudar. Tem pessoas que não gostam de passar experiências, dar dicas, elas se reservam. Mas com certeza vai ter outras pessoas que vão te ajudar e através disso até vão poder te dar oportunidades que você não vai ter sozinho. Então a primeira dica é essa. Se aproxime de quem tem muita experiência para te passar. A segunda dica. Seja curioso. Muitas pessoas elas querem aprender e ficam só na vontade. Elas não buscam o conhecimento daquilo que ela quer aprender. Por exemplo, você quer aprender a tocar. Com certeza tem uma música que você goste muito. Então pergunte para o seu professor do instrumento ou então aquela pessoa que decidiu te ajudar. Fale para ela. Eu quero aprender a tocar essa música. Ou então se você tem alguma dúvida e você não sabe como é que faz. Pergunte sobre essa dúvida. Não fique com vergonha. Essa pessoa vai estar ali para te ajudar. Terceira coisa. Estude. Não tem como você aprender alguma coisa se você não estudar. se você não buscar o conhecimento daquilo que você quer aprender. Deus está colocando no seu coração para você fazer alguma coisa. Mas você precisa pagar um preço para isso. Então se você quer aprender a contar. Você tem que correr atrás do conhecimento para você saber como é que funciona isso. Da mesma maneira que você quer aprender a tocar. Você vai ter que correr atrás do conhecimento. Além de você pegar uma aula. Então você precisa ter esse empenho em estudar aquilo que você propôs no seu coração fazer para Deus. Amém? Quarta e última coisa. Comece. Você tem que começar de algum lugar. Tente pelo menos começar. Tem pessoas que já estão preparadas para cantar. Para tocar. Mas por conta da timidez. Elas não se sentem preparadas para poder começar. Usa sua fé. Peça oportunidade. Deus já tem te capacitado para poder realizar uma obra. A gente nunca sobe uma escada pelo último degrau. A gente começa pelo primeiro. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Não se preocupe. Quem faz a obra é o Senhor. Então comece. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. E tudo vai dar certo. Às vezes não vai ser tão bom quanto você esperava. Mas você vai ter uma preparação para você chegar no nível que Deus tem para você. Amém? Então essas são as dicas. Se você gostou. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para que você possa receber outras dicas que estão vindo por aí. Que vão ser muito bacanas. Que Deus te abençoe. Mão na massa. E até o próximo vídeo. E aí pessoal. Tudo bem com vocês? E aí pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Plínio Nery. Estou aqui. E aí pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Plínio Nery. Esse é o Laboratório de Louvor. Aqui eu vou dar várias dicas para vocês poderem dar um pontapé inicial no Ministério de vocês ou retomar o Ministério de Louvor. Principalmente. E aí pessoal. Tudo bem com vocês? E aí pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Plínio Nery. Tudo bem com vocês? Então se você gostou. Então se você gostou. Então se você gostou. Então se você gostou do conteúdo. Dá um like. Ativa o sininho. Então se você gostou dessas dicas. Dá um like. Comenta. Se inscreve. E... E aí?